Voltamos ao vivo com o Cidadania e agora no começo desse bloco vamos acompanhar algumas dicas sobre eventos que serão realizados esta semana. Portanto, agende-se! Começa amanhã a oficina Navegação na Web com leitor de telas NVDA, promovida pela FADERS e pela Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. O NVDA é um software livre que permite a utilização da internet e de editores de texto por pessoas com deficiência visual. Mais informações e inscrições pelo site www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br. Começou hoje a segunda etapa da vacinação contra o HPV, um dos principais causadores do câncer do colo de útero. A vacina está sendo aplicada em meninas entre 11 e 13 anos. Quem ainda não recebeu a primeira dose da vacina e está dentro dessa faixa etária, deve procurar o posto de saúde acompanhado da carteira de vacinação. A oficina Montagem de Artes Integradas oferece uma oportunidade para moradores da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, trabalharem com teatro, dança, circo, música, cinema, fotografia e artes plásticas. As atividades são gratuitas, têm início no próximo dia 6 e seguem até novembro, sempre aos sábados de tarde. As aulas acontecem no Salão da Igreja São Pedro, na Lomba do Pinheiro. Inscrições pelo e-mail projetodasflor.com Estão conosco hoje aqui no Cidadania, presidente da FASE, da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo, Joelza Mesquita Pires, e o diretor de sócio-educação desta fundação, André Severo. Voltando um pouco agora, esses apelos, a gente falava antes da questão da internet, mas o jovem que lidou com a droga na rua, que teve acesso ao dinheiro fácil, à tecnologia, muitas vezes, como manter esse jovem e que tipo de atividade que se pode oferecer? É o que eu posso te dizer. Porque ele está em desenvolvimento, é um ser humano em desenvolvimento que se quer recuperar. E por estar em desenvolvimento, muitas vezes, pela limitação que ele tem de entendimento com algumas questões, a ostentação hoje está muito evidente. Eu lembro que quando, logo que eu cheguei na FASE, a primeira coisa que eles faziam era olhar para os nossos pés, para ver a marca do tênis. E isso segue ainda hoje. E muitas vezes, quando nós os questionávamos a respeito de, pô, tia, mas um tênis de 700 reais, muitas vezes, tu cobra da tua mãe para vir aqui? Não, senhor, é a correria que a gente faz na rua. Semanalmente, eu ganho 400, 500 reais por semana. Então, assim, muitas vezes, eu não sei quanto é que o senhor ganha, mas daqui a pouco nós estamos ganhando mais do que o senhor aqui, traficando. E a gente tem que fazer todo um trabalho de conscientização também, que é sócio-educação, esse trabalho de aconselhamento, conscientização, para que, de alguma forma, a gente mude esse pensamento do adolescente. E eu acho até que a gente consegue mudar. O que eu observo muito? O que acontece com o traficante? Ele ocupa o lugar de pai. Aquele pai que não deu valor, aquele pai que se teve ausente todo o tempo da vida desses adolescentes. E muitos deles terminam recebendo muito bem a sócio-educação lá dentro. Aceitam muito bem o curso, aceitam muito bem a educação. Eles querem ter a disciplina que nunca tiveram. Eles querem ter contato com a mãe. Eles querem ter contato com os irmãos. Eu observo que a questão do aprendizado mesmo, do jovem aprendiz, para eles é tão importante ter que mostrar para aquele pai, para aquela mãe, ou até mesmo para a mãe, porque a grande maioria deles não tem pai presente. Mostrar que ele está ganhando um dinheiro, que ele pode estar ajudando na reforma da casa, que ele pode estar ajudando no sustento de um filho. Então, assim, eu tenho observado que isso tem sido muito importante. Eles sabem o quanto é curto esse tempo com o tráfico. E a vida passa correndo. E como é, exatamente, como o risco é grande. E entre as meninas ainda, existe ainda, a gravidez ainda é um problema? É, mesmo, mesmo problema. E a menina é ainda mais sério, porque a menina, ela termina entrando na criminalidade por conta de um companheiro. Ela sai de casa mais cedo, ela sai aos 12, 13 anos, porque ela teve um namorado e ela foi atrás e entrou numa confusão. E ela está ali por conta do companheiro. Na maioria das vezes, a menina está por conta do companheiro, pagando por um crime que ela estava, muitas vezes, só observando. E muitas delas já com filhos. A gente está no finalzinho do programa. Passa rápido, mas é bom, assim, porque, né, interessante um assunto que se fala. Mas para se deixar para pensar, como vocês veem, assim, o trabalho de vocês, esses desafios, todos que vocês falam, mas vocês mostram, assim, uma energia, né, de poder mudar. É, que a gente adora o que faz, eu particularmente adoro o que faço. E eu parto do pressuposto que o menino não nasceu bandido. E que ele nasceu da mesma forma que qualquer um de nós. E que faltou oportunidades, faltou valores, faltou presença de pai, de mãe do Estado. Faltou tudo. E que agora a gente tem essa oportunidade de tentar transformar. Então, eu sou incansável, assim, na proteção da criança e do adolescente. E eu acho que tem recuperação, sim. E quanto mais atividades e quanto mais direitos a gente atender, mais fácil vai ser a reinserção deles. André, no teu pensamento... Eu costumo dizer que para trabalhar nessa área tem que ter vocação. Ah, tem que gostar. Tem que gostar muito e acreditar no que está fazendo. Estamos longe do ideal ainda. Mas eu acredito que com políticas públicas na área sócio-educativa. Mas isso aí tem que começar lá no início, desde lá da mãe, da barriguinha da mãe. Tive a oportunidade de ser conselheiro tutelar e peguei o problema no início. E acabei pegando problemas que se iniciavam lá fora, dentro da fase depois. A consequência de tudo que não dá certo lá fora, o Estado, às vezes, tem que pagar dobrado dentro da fundação. É um trabalho que se tem em todas as áreas. Mas a palavra-chave é acreditar no trabalho e tocar para frente. E está valendo a pena. Com certeza. Obrigada pela vinda de vocês aqui. Temos muitas ainda as coisas para discutir. Outros momentos virão. Obrigada por hora. Até uma próxima. E agradecemos, como sempre, a sua companhia. E desejamos uma boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma